E sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Parece assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando, nem que já esteja da minha gaga Tô na feita, viúva sozinha, não vou ir